Faz-me chegar aos teus rios, Senhor Faz-me chegar aos teus rios, Senhor Faz-me chegar aos teus rios, Senhor Faz-me chegar, faz-me chegar Faz-me beber dos teus rios, Senhor 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 Faz-me beber, faz-me beber Faz-me chegar aos teus rios, Senhor Faz-me chegar aos teus rios, Senhor Faz-me beber dos teus rios, Senhor Faz-me chegar 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 dos teus rios, Senhor Faz-me viver Aleluia!